Foi depois de um assalto frustrado que Tiago Lopes acabou tendo que se explicar na delegacia. Tiago, na companhia de um menor, adentrou na casa deste casal, localizada no bairro Araguaia, anunciando um assalto por volta das 11 horas de ontem. No momento em que foi surpreendida pelos assaltantes, a mulher estava só em casa. Na delegacia, a vítima preferiu não gravar a entrevista, mas o esposo dela, sem se identificar, narrou como tudo aconteceu. Que chegou dois rapazes batendo na porta e a minha mulher abriu a porta. Aí ela perguntando que queria comprar um terreno. Aí que quando ela falou que o dono do terreno era um rapaz chamado Pesão, que era do lado. Aí que quando ela disse que esse mais grande foi preso, voou no braço dela e disse que era um assalto. Aí amarrou ela de baixo para trás, mas o outro levaram para dentro de casa. E aí encostaram a porta. Aí nesse ato, ele pegou e entrou todo o doutor dentro do quarto para revistar as coisas dentro de casa. Que o que ela desse o dinheiro, ela conseguiu se soltar e a minha porta estava correndo pedindo ajuda. Atendendo aos pedidos de socorro da mulher, os vizinhos conseguiram capturar um dos assaltantes e depois acionar a polícia. Como nós chegamos já tinha sido pego, já pelos populares, e já pegamos do jeito que pegamos, né? Já amarrado só para fazer a condução até a seccional. E na seccional da Folha 30, Tiago confessou que entrou na casa para roubar. Foi com a intenção de roubar. É, né? E vocês almejavam lá o quê? Dinheiro? Ele falou que lá tinha muita coisa lá. Eu fui, fui errado porque eu fui, mas... Que disse que já estava com mais de semana, que ele viu a minha vida, a rotina, dizendo... Presta atenção na minha vida, que diz que eu trabalho, eu saio de manhã, chegou quatro horas, da tarde eu estava roubendo. Muito. E aí